Verifique os pneus ao menos uma vez ao mês, para garantir segurança e conforto ao rodar. Para você e para a sua família, o que você tem que fazer quando vem aqui na Pneu Pop? A pessoa tem que estar ligada nisso, né Zeca? Tem que verificar o pneu do carro, o balanceamento, a geometria é uma coisa muito importante para a segurança do seu carro. Então nós temos que estar ligados. Na verdade, você é quase uma clínica para os carros, ou seja, aqui você vai entrar, vai deixar seu carro em condições de rodar, viajar, fazer qualquer tipo de trabalho. Se tem, ou seja, cargo de empresa, ou seja, cargo de passeio, ou seja, que cargo você usa pouco, como a gente sempre fala. Mas também tem novidade, gente, presta bem atenção. Vamos falar novamente aqui sobre a geometria, o balanceamento que vocês fazem com tanta capacidade, há tanto tempo, e outras rodas, modelos novos que chegaram. Exatamente. Também nós estamos preocupados com a manutenção do seu extintor, dos freios, também a sinalização do freio, sinaleira, isso aí tudo é segurança. Então nós temos que estar verificando sempre a segurança do nosso cliente. Presta bem atenção nisso, é importante você saber. Se você traz o carro aqui na Pneu Pop, você, né, diga que você assistiu o programa Mercado Aberto, tem um desconto especial para você. São quatro balanceamentos, uma geometria computadorizada, equipamentos de alta tecnologia, mas o mais importante de tudo também é você saber que o seu carro vai ser totalmente revisado. Nós temos como dar uma revisão extintora, que é uma coisa muito importante, são 120, o FIERS da multa, uma recarga são 18, 20 reais, então vale a pena a pessoa se preocupar com a manutenção. Você não está gastando, você está investindo, você está economizando. É importante também falar que agora, na época de inverno, quando vai viajar, os pneus se tiver um pouquinho careca é complicado. É, nós temos que estar, no mínimo, com índice mínimo de aproveitamento do pneu para poder estar viajando com segurança. Agora vem os feriados, os torpes críticos, vamos verificar o carro, vamos fazer a manutenção, que é muito importante para a sua segurança e de sua família. E olha só, tem telefone novo para você ligar aí, para você agendar, o pessoal busca o carro na sua casa, não tem problema algum. Se você está no escritório trabalhando, o pessoal busca o carro, leva para você depois, todo revisado, com garantia. Os novos telefones são, é o 333-1785-346-1785 e 346-1786. Está fácil para você ligar agora, abarcar então, agendar, o pessoal, como a gente falou, vai buscar o carro, vai trazer o carro, em perfeição de condição. Tanto nacional como importado. Exatamente. Qualquer marca. Qualquer marca, dependendo do carro, é muito importante também as pessoas se preocuparem que esses carros novos que estão entrando no mercado, pneu especial, não se pode contar que vai estar à disposição na loja. Então, muitas vezes, tem que mandar, encomendar, as pessoas têm que se preocupar com isso, fazer manutenção antecipada, e aí ver o que é preciso para se buscar o pneu para o cliente. Então, presta atenção, liga aí nesses telefones que estão na sua tela, você vai dizer a marca do seu carro, se for importado, aí já vamos aqui nos preparar na Pneu Pop para atender muito bem você. Pneu Pop fica na Moron 938, aqui no centro da cidade, você é um convidado especial, vem para cá, que você vai ficar muito satisfeito.